E aí galera, sejam bem-vindos ao canal do Rizão Brutalidade e hoje eu vou mostrar pra vocês um jogo chamado Rim Road. Esse jogo eu acompanho ele tem muito tempo, desde quando ele foi pré-fundado, financiado no Kickstarter. Kickstarter que é uma comunidade pra dar founding, pra dar grana pra quem quer começar novos jogos, novos projetos. E desde aquela época eu jogava bastante esse jogo, só que aí vai passando, o jogo ainda é alfa, mas tem milhares de pessoas jogando já. Aí eu falei, ah, deixa eu dar um tempo e tal, e passou. Voltou esse jogo e, meu, esse jogo é muito viciante. Muito viciante, eu já fiz um monte de jogos com ele, tô voltando atrás, né, assim, começando a aprender tudo de novo. Mas o pessoal não tá jogando o Rim Road sozinho, o pessoal tá jogando o Rim Road com o pacote chamado Epic Pack. Esse Epic Pack, ele traz um conjunto de mods que melhoram o jogo. Tem aqui na descrição o que é o Epic Pack. Ele traz melhorias de armas, melhorias de research, melhorias de tudo. E o Rim Road no Alpha 8, ele agora, ele tem o lance de temperatura. Então, se você estiver num lugar muito frio, você morre de hipotermia, se você estiver com muito calor, você tem um ataque cardíaco. Então, você pode jogar aqui em cima, na parte mais fria, como você pode jogar aqui na parte mais quente. Meu, dá pra fazer muita coisa. Você pode criar um mundo. Eu já criei um mundo, tá? Então, eu não vou entrar nesse detalhe de criar mundo. Vocês podem depois entrar no jogo. É um joguinho também que custa barato. Ainda não tá no Steam, mas em breve vai entrar no Steam. Então, a gente vai lá, new game. Vamos vir aqui no casual. A gente vai fazer um jogo tranquilo. Eu vou fazer alguns episódios. E, dando tudo certo, eu vou fazer uma série da hora mesmo com ele. Estilo aquelas que eu fiz com o Supreme Holy Ultimate, com história. Com elementos de ficção e tal. Aquela coisa toda assim. Vamos lá. Next. Vamos pegar o planeta Arcturus. Vamos lá. Ó, o planeta Arcturus. Vamos ver. Vamos pegar. A temperatura aqui é meio friazinha, tá vendo? Cresce. Eu posso vir aqui, ó. Que é totalmente tropical. Cresce. Assim. Cresce. Cresce. O tempo todo. O year around. Ou seja, o tempo todo tá crescendo. Plantação. Ele. A temperatura média. É de 25 graus. E você pode chegar até 32 graus. É, pode ser uma boa. Esse terreno aqui é montanhoso. Você também tem a opção de vir aqui no mode, ó. Você pode vir aqui em Elevation. Ele vai mostrando a altura. Ó, Full. Biomes. Rainfall. Ele mostra onde chove mais, ó. Aqui, ó. Ó, Floresta Tropical. Biomes. Full. Ó, esse aqui é legal, hein. Floresta Tropical. Ó, só. Isso aqui é calor o tempo todo. Uma média de 26 graus. Hum. E tem a parte fria. Ah, média de temperatura. 2 graus. É, vamos jogar aqui, ó. Que é meio terreno montanhoso. Ele. Cresce. Não é nem frio, nem calor. Tá vendo? Tem uma média de julho de 22 graus. Vamos jogar nesse mapa aqui, nesse lado aqui. Então, Select Site. Ah, com esse mod, você tem o Prepare Carefully. Que você pode preparar um charzinho bonitinho. A gente não vai fazer assim. Vamos dar uma olhada nesses caras aqui. Dumb Worker. Que que é isso aqui? Ah. Neurótica não. Acho que é legal a gente dar o Prepare Carefully. Ah, vamos ver o que esse cara tem. Incapaz de Dumb Work. Dumb Labor. Eu não sei o que que é Dumb Labor. Clean and Disable. Howling and Disable. Plant and Cutting and Disable. Não, não serve pra gente. Então, vamos mudar. Ah, que você muda aqui, ó. Growing, Construction, Mining. Como a Child. Vamos ver. Mine. Shooting. Tá, vamos ver o próximo. Ice Skinhead. Não. A gente não quer. Vamos tirar esses trades. Tio Smart. O Tio Smart, ele não é muito bom. Porque ele tem esse lance aqui, pessoal. Ele é Global Laning Factor mais 50 e Mental Break Threshold. Ou seja, ele tem tendência a ficar puto mais rápido. Então, isso aqui não é legal. Ó, Hard Worker. Legal. Careful Shooter. É um cara que... Ele, assim... Ele demora mais tempo pra atirar. Mas ele atira melhor. Nossa, olha o growing desse cara aqui. Aqui. Thumb Labor, não. Thumb Labor é uma merda. Inventor. Vamos ver se a gente acha um trade. Ah, esse aqui é legal. Tá com 8 de Shooting. Column Settler. Shooting. Careful Shooting é legal. Esse cara aqui pode ser o nosso Sniper. O Dickerson. Nicholas Dickerson. E a Karina. Nossa, gordona. Aqui. Search. Dumb Worker aqui não dá certo não, galera. Nossa, olha só que legal. 14 de Research Animal. Isso aqui é bom. Nós precisamos de gente com Research no jogo. Logo de começo. Trigger Happy. Jogger. Ó, a gente tá com menos 280 e poucos pontos. A gente tem que reduzir um pouco. Vamos reduzir um pouco o social aqui. Hard Worker, Hard Worker. Trigger Happy. Downloading aqui. Bom, vamos reduzir. A gente vai ter que reduzir aqui mesmo. Medicine, não. Social. 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 Ah. Aqui. É o máximo que dá pra reduzir. Vamos botar nela aqui também. Industrials. Industrials. Ó, Global Workspeed mais 30%. Deixa eu ver se tem um trait de... De... De Research. Otimista. Permanente. Moody. Masoquista. Curtidor. Neurótico. Fast Walker. Android. Olha que legal. Vamos colocar esse aqui. Legal. Ele é um Android. Hehehe. Da hora. Aqui a gente tá com... O trait aumenta aqui os points, né? Então vamos reduzir os pontos aqui. Aqui eu não posso reduzir mais. Ahn... Vamos reduzir um pouco o ponto aqui no mining. No growing. Aqui no growing. Aqui no social. Vamos reduzir. Vamos ver se a gente tem mais alguém com social bom. Não. Vamos reduzir aqui no growing. Aí, legal. 27 pontos. É, vamos dar um save preset aqui. Vamos colocar aqui. Rizão. YouTube. Beleza. Save preset. Ele salva tudo, tá? Char, tudo. Vamos aqui. Next. Com esses 27 pontos, vamos ver se a gente consegue colocar aqui um medicina. Beleza. Vamos botar o medicina. Next. Next. Aê. Beleza. Esse aqui é o debug do jogo, tá ok. Tá dizendo que três caras saíram no Criogene. Ah, não, 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 não. Ok. Ótimo. Pausou. Ahn... O que a gente faz? Esses mods é legal de vocês darem uma olhada que o jogo tá bem diferente, viu? Bem diferente mesmo. Mas, primeiro, vamos dar uma olhada, né? Vamos fazer o que a gente chama de scout. Vamos olhar um pouco ao redor e vamos ver como é que tá onde a gente tá. Ah, a parte montanhosa aqui é legal. Então, acho que a gente já, de cara, meio que já achou o lugar onde a gente vai ficar. Único problema nosso aqui é que a gente não tem nenhum geyser. Tem aqui. Nossa, longe. É... Ali só, vixi. Energia geotermal é mega importante. Bem, o que a gente vai fazer, então? Vamos ficar por aqui. Vamos abrir aqui, ó. Vamos fechar aqui. Vamos abrir aqui. Para os caras poderem entrar por aqui. Vamos fechar aqui e a gente faz uma entrada única aqui. Para os negros entrarem por aqui e a gente vai mandar pau. Tá, então vamos fazer isso aqui já logo de imediato, essa ordem aqui. Aqui. Beleza. Vamos ver aqui no overview. De começo tem que minerar, sim. Não tem essa de não minerar. Aqui tem bastante floresta, então a gente pode abusar um pouco de madeira. Só para fechar aqui por enquanto. Mais madeira. Mais madeira. Pega fogo. Os caras metem fogo nela. Então vamos meter a steel wall mesmo. Por enquanto. Esse aqui é o opening. Ah, esse aqui é o do Embracers. Esse aqui é aquele negócio que a gente já fez um teste. Tá. Fechamos aqui. Aqui o cara pode dar a volta por aqui, né? Então a gente não tem que se preocupar. Ah, vamos fechar aqui. Isso aqui é tudo pântano. O cara consegue andar por aqui? Vamos fechar aqui. Consegue. Ok. Fechamos aqui. Fechamos. Vamos abrir aqui. Fechamos aqui. E vamos deixar aqui. Para os caras fazerem. E aqui a gente vai tratar de fechar essa área aqui para nós. Beleza. Enquanto isso não acontece. Nós vamos fazer o seguinte. Já vem aqui em zone. Vamos fazer um stockpile básico aqui. Por enquanto, tá pessoal? Vamos fazer um dump básico aqui. E vamos fazer growing. Growing a gente vai fazer um pouquinho maior. Vamos fazer um growing aqui. Aqui a gente não vai conseguir porque é pântano. Outro growing aqui. Vamos fazer dois growing. Esse cara aqui a gente vai cancelar. Ótimo. Três growings. Tem bastante espaço para nós aqui. Outro order aqui. Isso aqui a gente resolve com fertilize e pump. Depois eu mostro para vocês como é que faz. Vamos fazer uma porta aqui para dentro. Aí o que a gente vai fazer? Primeira coisa que a gente vai fazer é ser aqui. 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 Aqui assim. Aqui vai ser o nosso reservatório de comida. Tá pessoal? Reservatório de comida. Por quê? Esse jogo tudo baseado em comida e estilo. Você tem que ter esses dois em abundância. Vamos abrir aqui. Vamos fazer aqui. Vamos fazer aqui. Não. Ok. Aqui vai ser o refeitório e onde faz comida. Ok. Vamos abrir aqui. Aqui a gente vai fazer um quartinho. Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis por quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí. E aqui mais um. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ótimo. Outra coisa que a gente vai fazer é solar. Aqui eles não tem como passar. Ninguém tem como passar, né? Então a gente vai ter que dar até uma volta. Só que a gente só vai poder entrar por aqui, ó. Vai ser meio... Vai ser meio zica, né? Mas... Vamos usar o solar aqui. Deixa eu ver se a gente consegue passar com doente aqui. Não, também não. É. A única forma de vir vai ser por aqui. Então vamos colocar aqui um solar. Um, dois, três. Vamos ver aqui o Orders. Um, dois, três. Aqui vamos abrir essa sala. E a gente vai botar as baterias aqui. Beleza. Ótimo. Vamos aumentar a velocidade. Vamos dar pausa. Ah, isso aqui é a questão de grupos de colônia. De colonos. Depois eu vou explicar pra vocês como é que é. Mas o importante é... A gente vai transformar... Cadê a parte de Home Region? A gente ainda não tem Home Region. A gente vai transformar aqui... Em nossa Home Region. Aqui em Home Region. Aqui em Home Region. Por que a gente tá transformando esses pedaços aqui em Home Region? Porque tudo que for marcado como Home Region... Automaticamente ele faz o Howling. Você vê que aqui tá tudo marcado como X vermelho. Ó. Eu vou tirar, ó. Vou dar pause. Ó, já desmarcou, tá vendo? Já desmarcou. Então... Ela tá fazendo aqui... A gente precisa de Steel. Orders. Steel. Steel. Aqui não tem Steel. Aqui também não tem Steel. Aqui também não. Nossa, essa região tá ruim de Steel, hein? Assim, pelo menos aparentemente, né? Aqui também não tem Steel. Beleza. A gente tem uma pessoa... Duas pessoas fazendo Growing. O que a gente vai fazer agora? Começo de jogo, todo mundo faz tudo. Tem gente que fala... Ah, isso é ruim. Eu não acho. Eu acho que a prioridade aqui tem que ser tudo pra tudo. Então... Ele tem que dar o rolezão mesmo. Ah, dá pra passar, sim. No meio do pântano. Não dá pra construir no meio do pântano. Legal. Beleza. Já. Já estamos fechando aqui. Já fechou aqui. Já abriu o caminho aqui. Então... Aqui tá ok também. Eles vão... Vamos passar... Eles vão obrigatoriamente passar por aqui. Beleza. Pausa. Vamos colocar aqui uns furniture pros caras dormirem. Mesmo aqui no tempo. Mas... Só colocar aqui... Encostadinha assim. Já ajuda. Ó. Tá vendo? É no chão e tal, mas... Não tem problema. Beleza. Estão aqui... Estão arrumando. Início do jogo. Não tem muito... Tem muito segredo, a gente. Mas tem aqui guardar as coisas mesmo. O que a gente precisa fazer rápido... É as baterias. Mas as baterias dependem... Ahn... Quem é o cara nosso que tem a melhor mineração? Bili... Mine 1. Nicolás. Nicolás. É o Nicolás... Dixson. Então o Dickerson... Vai... Vem aqui priorizar a mineração. Tá. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos botar a prioridade pro Dickerson. Pra ele minerar. Pra ele minerar. Pronto. Pronto. Ahn... Equipe vai postar. Não. Por enquanto vamos... Tá tranquilo. E vamos botar o Milo... Também... Pra minerar com prioridade. A gente precisa cavar logo essas paredes aqui. Furniture... Ahn... Structure... Ahn... Steel auto-door... Não... Wood auto-door. Wood door. Wood door. Wood auto-door. Mas aí vai precisar de Steel, né? Então só wood. Ok. Legal. Os caras já estão minerando bruto. É isso que a gente precisa. Ahn... Quando aparece essa cartinha aqui, pessoal. Porque tá vindo alguém aqui pra dar uma olhada. Tá visitando nossa colônia. Tudo bem. Ahn... A Marina também tá minerando. A comida. Opa. O esquilo ficou puto. Tá. A gente não tem nenhuma arma por enquanto. Ahn... Vamos ver se eu acho as armas. Aqui eles trouxeram. Ahn... As armas caíram por aqui. Ahn... O Dickerson. Então... Deixa eu ver... Careful Shooter. O Dickerson vai pegar... Essa aqui. A Karina vai pegar essa aqui. E o Mito vai pegar essa aqui. Ótimo. A gente precisa de armas. Os caras tretaram ali com o maluquinho. O esquilo foi pra cima dos visitantes e matou os caras. Beleza. Estamos aqui nesse momento. Ahn... Foi o Ludo. Foi o Ludo. A criação da colônia é meio complicado mesmo pessoal. Por que que é meio... Olha lá. Low food. A gente tá com pouca comida. Porque não tem... O lugar pra fazer a comida ainda. Ahn... Production... Cookie. A gente precisa do gosto das baterias primeiro. Tá. Vamos fazer o seguinte. Vamos resolver a questão da energia antes. Battery. Vamos colocar a bateria aqui. Um... Duas baterias. Aí... Pronto. Vamos resolver a questão das baterias. Pronto. Vai estar quase. Hum... Furniture... Ahn... Aqui vai ser a... Rizzonesville. A vila de risão. Ahn... Bem... Aqui a gente vai fazer uma wood bed. Hum... Vamos aqui. É... Vamos fazer. Três camas aqui por enquanto Já temos energia, tá estocando energia pra nós Então, estamos Num caminho aí, né Eu sei que aqui não tem nada a ver estocar energia Mas é só... Ah, ó, chamou uma sala aqui Mas é importante nesse momento Aqui, zone, stockpile Aqui Esse stockpile Storage Clear all Clear all Food E ele é critical Então tudo vai vir pra cá Então tudo que é comida eles vão botar aqui Beleza Structure Uma porta de madeira aqui Uma porta de madeira aqui Uma porta de madeira aqui Depois a gente vai trocar por auto doors Tá Por enquanto a gente tem umas comidinhas que os caras vão comer Ahn... Production Cook's table Cook's table É... Aqui Carina... Prioriza aqui, Carina Ótimo Aqui, ó A gente encontrou mais minério Então vamos minerar mais aqui Minerar mais aqui Minerar mais aqui Ahn... Ahn... Zone Ó Para minerar aqui Continua a zona Depois a gente tira essas baterias daqui Ahn... Structure Vamos botar outra porta de madeira aqui Aqui Quem é o nosso cara que tem melhor Cooquin Ahn... Cooquin3 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 todo mundo tem 3. Então a Karina por enquanto vai ser a nossa cozinheira, a Karina cooking 1 e o Mild vai ter Growing 1 e Mining 2. Beleza, vamos puxar agora a energia Tá, vamos ver aqui, Bills, ADDbill, SimpleMill, DoForever Ahn, aqui Bastante minério de ferro aqui, vamos limpar esses caras e depois a gente fecha aqui com madeira Aqui também tem Aí o que a gente vai fazer aqui? A gente vai abrir aqui e vai botar um ar-condicionado aqui porque a gente vai começar a estocar a comida, porque ó, se você clicar aqui a comida ela vai estragar ó, a montagem refrigerada ela estraga em 4 dias Isso é, como a gente pode dizer, mancada, entendeu? Vamos colocar 2 Vou botar uma Rauling 1 aqui A gente não tá precisando de mineração, a gente precisa guardar nossas comidas Aí o que que a gente faz? Bom, a gente clica aqui, vamos pegar o Dickerson E a gente manda ele minerar aqui, ó, a gente vem no braço, manda ele minerar Ok Ah, tá, lá Aí temperatura, cooler Ó, a gente tem que deixar o azul pra onde vai ficar frio Beleza, deixa ali Quando ele acordar a gente já manda um Ó, o Maio acordou, foi o primeiro Ele vai vir aqui Tá Vamos mandar o Maio Priorizar aqui o ar-condicionado Prioriza o ar-condicionado, rapaz De novo Need material Ah, isso aqui é bosta, né? Preciso de material nenhum Cadê? Não vai construir nada, não? Cadê a carta ali? Ah, tá ali Need material Ah, isso aqui o que que é? Não é miner de ferro? Vamos lá Priorize Howling Aí Agora você não tem como falar que não tem, ó Aqui Aí, ó Constructing Beleza Vamos botar o ar-condicionado Power Ok A gente tem 30, 10 refeições É mega importante no começo do jogo Esse tipo de coisa A gente precisa guardar nossas coisas aqui dentro Organizar tudo Ó, o Dickerson ele não vai construir Porque Não tá com prioridade ele construir Vai Prioriza aqui Ele tá com prioridade de Howling Prioriza aqui Prioriza aqui Prioriza aqui Prioriza aqui Pronto Beleza Tá bom? Ó Aí a gente vem aqui na temperatura Tá 21 graus Vamos Vamos deixar Menos Ah, menos 30 é muito Ah, menos 15 Vamos deixar menos 15 graus aqui dentro Aí, ó Olha só o que ele vai marcar Frozen Onto Spoiler Beleza, tá congelado É isso aí Essa é a sacada Ó O ar-condicionado Gasta uma energia e tal Muito bem A gente precisa pegar essas comidas que estão aqui E estocar O que a gente vai fazer? Enquanto a gente Como nós não temos ainda Nenhum muro, né Alguma coisa assim A gente vai se proteger aqui Então como é que a gente faz? A gente vai rodando aqui Security A gente vai fazer isso aqui, ó A gente vai botar uma A... Stunturret Não Vamos botar esse cara aqui Vamos botar ele aqui, ó E botar esse cara aqui Aí a gente faz um negócio de bag assim E faz assim Beleza Isso aqui vai servir Ah... Vamos botar aqui Constructing Não Aqui é onde esse cara aqui tá com Howling Constructing Beleza Aqui também é a ordem de prioridade, ó Mais... Mais... É... Alta prioridade Menor prioridade Viu que eles entram lá dentro Fica com frio E sai fora Isso mesmo Aqui Tá Howling 2 E Mine 1 Não vai adiantar Vai estragar mesmo Coquinha 1 Howling 2 Howling 2 A gente precisa Howling as coisas Isso não tem jeito É... Esse jogo Ele é lento Assim, o início dele é... Opa Vamos ver, peraí Nova área foi revelada Que é essa aqui Ah... Desligou todos os equipamentos eletrônicos Destruiu todos os nossos crops Que beleza E a gente tem um Cara Tá vindo atacar a gente Que eles chamam de Raidá O cara tá vindo aqui Pra mandar pau na gente Vamos tentar Dickerson Dickerson vai construir O cara vai dar a volta Ele tá aqui Ele vai vir aqui Não vai vir Aí ele vai dar a volta Ele tá se preparando Aí, deu tempo de fazer uma Pelo menos Uma gun Aí ele vai fazer a outra Agora Esse send Esse send bag aqui É bom que protege Ok Ok Vai pegar a comida Ah lá O cara vai atacar a gente agora Então sim Aí ele vai dar a volta Aí ele vai vir aí Não vai conseguir Ah... Ele não vai dar a volta É muito longo pra ele Ah... Tá bom Entendi Vamos fazer um lance aqui Vamos fazer um teste Né? Não sei se vai dar certo Vamos fazer isso aqui Vamos ver se ele vai fazer Depois Ah... Não Ele... Não precisou Ele viu lá Que não ia dar certo E tá dando a volta Ótimo Bem Aqui a gente já tá protegendo A nossa comida Isso é Na minha opinião Fator básico E Inicial Essencial Esse aqui é um mod Tá? Os ringtroopers Olha lá Meio ringtrooper É uma facção É o cara tá dando a volta Ah não Desistiu Ou ele não Ou não desistiu É a gente tem que Minerar aqui mesmo Ah ele tentou Meter o fogo aqui Ah... Ah desistiu É tem que abrir aqui mesmo Porque o cara tem que poder Entrar Não vai dar certo não A gente podia ter conquistado Um cara pra nossa colônia Bem Mas enfim Esse jogo pessoal Ele Ele no início O setup aqui Que nem a gente tá fazendo É um pouco mais Demorado Mas depois ele começa A ficar mais Mais dinâmico Nossa É... Tô meio gripado Ele começa a ficar mais dinâmico E tal E aí a gente tem mais ação Pra fazer Então a gente vai encerrar Esse episódio por aqui Como eu Não sei se eu comentei no início Mas se eu não comentei Eu comento agora É... Eu vou fazer Inicialmente Dez episódios De Ringworld Dessa série E vamos ver Alguns cinco Dez Sei lá Mais ou menos assim E a gente vai sentindo Como é que é Vocês vão dando dicas Pra mim Que depois eu vou fazer Uma série temática De Ringworld Foda Que nem eu faço Com o Supreme Holy Ultimate É isso aí galera Valeu Grande abraço E até mais E aí